Fala galera! DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, hoje mais um episódio aqui da nossa série de PES League, galera! Tamo bem aí na PES League e pra comemorar essa nossa boa fase aí, galera! Se for possível já deixa o like maroto aí, galera! Logo no começo do vídeo pra fortalecer nosso humilde canal aí, beleza, galera? E outra coisa, galera! Eu tô vendo aí nos comentários, cara, tem... Graças a Deus é a minoria, cara! Graças a Deus é a minoria porque a maioria aí são inscritos fiéis mesmo, galera! Tem uma galerinha que... Pelos comentários a gente sabe, cara! A gente que tem canal a gente sabe pelos comentários! Tem uma galera que não tá assistindo o vídeo todo, cara! Aí tem vezes que comenta até besteira, cara! Chega a ser até engraçado, cara! Agora, nesse vídeo aqui eu vou pedir um favor pra vocês, galera! Eu vou formar uma hashtag nesse vídeo inteiro! Vou falar as palavras no meio do vídeo! Vamos falar! A primeira aqui é a hashtag! Vamos lá! Vocês vão colocar hashtag isso no comentário de vocês! Vocês vão fazer o comentário de vocês e no final vocês colocam a palavra que... Hashtag, mas a palavra que formar, beleza? No meio do vídeo eu vou falar essa palavra aí e vamos dar uma cortada aqui no vídeo, galera! Pra não ficar muito grande! É, galera! Achamos aqui! SindacH1! Vamos ver, galera! Qual que time que o amigo está? Ele está com o... Chelsea, galera! Chelsea! Tem um Diego Costa ali que dá trabalho! A última vez que a gente enfrentou um amigo com o Chelsea aí, ganhamos no sufoco! Se eu não me engano, de 3x2! Vamos ver como é que vem nossas setas aqui! Benzema de novo! Setinha ruim, mas... Ih, olha o Pepe, mano! Se ele com a seta pra baixo ele já é o bicho! Imagine agora, mano! Imagine agora! Imagine agora! Vamos aqui! Benio está bem! Segundo tempo a gente pode botar o Morata! Isco não dá! Mito Morata aí! Segundo tempo ele entra destruindo! Ele vem com 3 zagueiros! Mas já mudou a tática ali! Já mudou! Ele foi para um... 4x4x2! Está mexendo ali no time dele ainda! Vamos ver a pontuação do amigo, galera! Vamos ver! Um A só abaixo! E é, rapá! Tem 35 vitórias e 14 derrotas, galera! Boa! Uma boa média de vitórias aí! Nós estamos vindo de 5 vitórias consecutivas aí! Estamos bem! E no MyClub! É isso aqui! Nas divisões a gente está melhor que o MyClub! Como eu falo, eu prefiro divisões normal do que MyClub! Mas... Galera, curte mais MyClub aí! Então, galera! Vamos aqui jogar com o Branco! É isso aí, galera! E vamos para o jogo, galera! É, galera! Estamos aqui no Santiago Bernabeu, galera! Para mais um jogo aí válido pela PES League! Vamos lá! Valendo 3 pontos para a PES League! Estamos bem! Queremos manter essa boa fase! E rolou o melão, galera! Rolou o melão! Estamos próximos do Atlético! Kroos! Tocou ali, Modric! Modric para Kroos de novo! Tocou errado, Modric! Já começou mal, hein, Modric! Já começou mal, hein, Modric! Boa, Sérgio Ramos! Vai, Kroos! Olha só! Vai cruzar! Boa, Navas! Modric! Está de brincanagem, né? Vem, Benzema! Somar você! Isso, garoto! Ah, Rames! Boa, Rames! Sérgio Ramos! Boa! Benzema! Bale! Passou aqui o Modric! Ai, Modric! Vai lá! Vai lá! Boa! Um bolão! Bate! Bate! Caraca, mano! Pelo menos conseguimos o escanteio e fazer gol do Courtois! É uma merda! Graziano Gamer tem ele aí na PSG... Na... Na... No MyClub! É complicado, cara! É complicado! Vamos lá! Rames Rodrigues para a cobrança do escanteio! Bateu para a área! Para Cristiano Ronaldo! Tira dali! Sobrou para Cavarral! Cortou ali o Davilus! Perdeu a bola! Não pode! Não pode perder essa bola! Pepe é Pepe, né pai? Falei que ele já é chato com a seta normal! Vai, Pepe! Boa, Pepe! Isso aí, monstro! Para ele de novo! Ah! Vai Benzema! Calma, Kroos! Lá para o Mito! Isso! Para o Mito de novo! Não está não! Ah! Demorei, mano! Demorei, demorei! Demorei! Dez minutos de jogo! Jogo muito truncado! Vai, Sérgio Ramos! Boa! Para a Rames! Rames para o Mito! CR7! CR7 para Benzema! CR7 passou de novo! Tem espaço! Bale está na área pedindo! Cruzou de letra para ele! Rames não ganhou! Kroos de peito para Modric! Modric ali para Cavarral! Para Kroos de novo! Para Modric! Para Benzema! Tocou errado, Modric! Modric não está bem! Pior que a gente não pode nem colocar o isco! A gente pode tentar aí o Casemiro, talvez! Mas eu não sou muito fã do Casemiro! Vai! Vem, Benzema! Eu fui mandar essa bola lá! Peguei! Isso! Kroos! Bale! Benzema! Ah! Kroos de novo! Rames! Bale! Ah, mano! O Davi Luiz cagado! Kroos! Rames! Hum! Esse meio dele ali está muito fechado, mano! Olha só! Olha só! E é o gol do cara! Primeiro ataque ali do cara! O meio dele ali está muito fechado, mano! Ah! Porra! Estou insistindo de vir ali pelo meio, vou ter que ir pelas pontas, cara! Não tem jeito! Pepe! Boa! Calma! Volta lá! Boa! Navas! Lá para o Benzema! Vamos lá! Vamos tentar empatar esse jogo também no primeiro tempo! Ah, Modric! Impedido também, Juiz! Ah! Persegui que isso nem a dar, Juiz! Me ajuda também! Vamos apitar certo! Vamos apitar certo! Vamos lá, Benzema! Ganha essa bola aí, Benzema! Ganha essa bola aí, Benzema! Ganha essa bola aí, Benzema! Não ganhou, mano! Boa, Marcelo! Vem, Modric! Péssima partida, Modric! Até agora, uma péssima partida, mano! Olha só, Cavarral! Também está mal, hein! O time não está muito bem, cara! O time não está muito bem! Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui! Deixa eu ver como está o esquema dele! Deixa eu prestar atenção direitinho! Olha lá, o meio dele ali é muito fechado, cara! Vamos ter que pelar as laterais! Não tem jeito! Não tem jeito! Vamos ter que pelar as laterais! Ele está lá na estática dele! Voltou para o jogo! Batemos o lateral ali para o Bale! Tocou para o Modric! Boa, Modric! Boa, boa, boa! Cruzou! Chega chutando, Kroos! Chega chutando, Kroos! Puts! Grilo, cara! Temos que pelo menos empatar no primeiro tempo! Temos que pelo menos empatar no primeiro tempo se a gente quiser buscar a vitória, cara! Vai, Sérgio Ramos! Boa! Rames! Cristiano Ronaldo! Benzema! Ah! Modric, você tem que entrar no jogo para ajudar, cara! Você tem que entrar no jogo para ajudar, Modric! Que é Pepe! Sai, corre do Pepe! Ah, cruzou! Ah, cruzou! Ah, cruzou! Boa, Navas! Boa, Pepe! Vamos lá, contra-ataque! 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 Vai, Benzema! Que boassa! Ah, mano, mano, mano! Nada está dando certo! Benzema! Matete! Pega! Porra! Chega a cola tudo e recupera a bola! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Boa, Pepe! Isso aí! Está ganhando tudo! Agora é com o Bale! Vai, Benzema! Vai ter problema se continuar... Perdeu! ...de costas para o gol! Faz CR7! Faz CR7! Faz CR7! Faz CR7! Porra! Aperta que ele peida! Aperta que ele peida! Boa, garoto! Boa, boa, boa! Não estamos jogando nada! Não estamos jogando nada! Galera, a primeira aí, ó... Como eu falei lá no começo do vídeo... Hashtag PES 2017! Por enquanto... Calma, meu filho! Calma! 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 Ah, passou de todo mundo, mano! Então, galera, ó... Hashtag PES 2017! Calma que eu vou completar a frase! Aí vocês comentam o comentário que vocês querem comentar... No final, vocês colocam a hashtag aí que eu vou falar... PES 2017! Luiz! Boa! Isso! Ah, mano! Era por cima, eu dei mole! Calma! Isso! Não passou, mano! Boa, Sérgio Ramos! Vamos, CR7! Isso! Vai, Modric! Passou ali! Boa! Cruzou! Pra ninguém! Gol contra! Ah! Jogou pro lado em que estava a mirada e pôs ordem na mesa! Ah, Modric! E acaba o primeiro tempo, galera! De who? Pra gente! Um pra ele! Modric tá um lixo! Modric tá um lixo! Vamos lá, galera! Aqui pro salve, galera! Um salve pro nosso inscrito, Johnny Pereira! Salve, Johnny Pereira! Um salve pro nosso inscrito, Mário Zanetti! Salve, meu mano Mário Zanetti! Tamo junto! Um salve pro Leandro Carvalho! Salve, Leandro Carvalho! Tá sempre nos acompanhando aí também! Valeu, Leandro! Um salve pro Anjo Vigativo, galera! Anjo Vigativo também tem um canal top aí! Quem quiser dar uma olhada, recomendo! Anjo Vigativo! E um salve também pro Vinícius Santos! Salve, salve, galerinha! Brigadão a todos vocês, cara! Vamos aqui mexer! Sai Benzema! Álvaro Morata! Sai o Modric! Entra o Casimiro! Aqui entra o Kroos! Pronto! Vamos assim! Não gosto do Casimiro, cara! Mas o Modric tá uma bosta, cara! O Modric tá uma bosta! É isso aí, galera! Deixa eu ver se ele vai mexer aqui em alguma coisa! Não, não mexeu em nada, assim! Pelo menos de substituição, não! É isso aí! Vamos pro segundo tempo, galera! E vai enrolar o melão aqui, galera! Ele tá enrolando! Ih, rolou o melão! De Ru pro Chelsea 1 pro Real! Vamos buscar esses três pontos, cara! É muito importante esses três pontos aí! Boa! Vai embora, Morata! Vai embora! Vem Kroos! Boa! Vem Bale! Falta! Bolão! Mata Kroos! Putz! Caralho, mano! Não pode perder esses gols, mano! Vamos lá! Calma, calma! Vamos ter calma! Vai, Sérgio Ramos! Só mais você! Boa! Vai, Casimiro! Já fez mais do que o... Do que a porra do... Domina! Guarda, Morata! Guarda, Morata! Guarda, Morata! Guarda, Morata! É nosso talismã, porra! É o talismã, caralho! Isso aí, Morata! Desculpa o palavrão aí pra quem não gosta, galera! Mas na emoção do jogo... É meio complicado... Pepe! Pepe é Pepe, né, pai? Vamos tentar fazer mais pra ficarmos tranquilos na partida, galera! Isso aí! Calma! Isso, CR7, isso! Você é o melhor do mundo, porra! Não bate nele, não! Não bate nele, não! Não bate, não! Que ele cruza! Pro Morata! Hum! Vem, Croix! Boa! Hum! Não chegou lá! Vamos lá, nada ganha ainda, 2x1, tem que fazer mais um pra ficar tranquilo no jogo, cara! Calma, Cavarral! Boa! Pro Pepe! Pepe pro Croix! Croix pro Bale! Bale! Hum! Pensou que a gente ia tocar, a gente foi pra linha de fundo! Vai, Morata! Vai pra área! Vai, Morata! Hum! Pum! Caraca, que pariu! Vamo lá! Vai, Pepe! Boa! Vem bem! Ganhou! Pro Morata! Isso! Rames! Ah! Aperta aquele peida! Isso! Isso! O que eu tô falando? Aperta aquele peida! Recuo ali! Boa! O Marcelo! Marcelo pro Croix! Croix tentou o passe ali e errou, não podia ter errado! Olha só, Pepe! Pepe absoluto! Isso! Pepe é um zagueiraço, mano! Navas! Vem, Morata! Somar você! Boa, Morata! Vem, Rames! Vem! Opa! Opa! Colocou a bola na frente! Ah! Boa, Marcelo! Ah, não, Marcelo! Na bola! Foi na bola, seu juiz! Que isso! Aí tu quer me complicar, porra! Aí tu quer me complicar e ainda me dá amarelo, cara! Pô, nem deixou o replay! Vamos lá, vamos botar o Marcelo lá na área, pra ajudar nessa marcação ali. Cruzou, vai, Marcelo! Boa! Ainda bem que a gente botou ele ali. Quicou! Vai, Rames! Vem, Cristiano Ronaldo! Somar você! Pronto! Ninguém te alcança mais! Ninguém te alcança mais! Te alcança mais não! Deixa ele vir marcar! Deixa ele vir marcar! Vai lá em cima! Não! Era lá em cima! Boa! 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 Ai, Courtois, maldito! Vamos lá, Kroos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer. Vai, cruza certo, Kroos! Cruza certo, Kroos! Cruzou pra quem? Pro Bale! Bateu nele, hein? Bateu não! Resultado perigoso, esse 2x1, resultado perigoso! Vamos lá, talismã! Faz mais um, talismã! Vai, Sérgio Ramos! Boa! O talismã! Boa! Boa, Sérgio Ramos! Boa, Casimiro! Tá bem melhor do que a bosta do Modric, mano! Vai, Casimiro! Boa, certinho! Isso! Aí! Ah, pensei que tu não ia dar falta! Já ia falar aí, tu não dá falta, né, viado? Vamos lá, vai para a área! Vai para a área também! Ah, mano, ainda ia perder, talismã! Pô, um bracinho impedido, mano! Vai, Pepe! Boa! Boa, Casimiro! Isso aí! Vai, Bale! Que isso! Que pancada, talismã! Porra! Isso foi um toque mesmo, mano! Quanto tempo de jogo tem, cara? Quanto tempo? 73 minutos ainda! Ainda tem muito jogo pela frente, placar muito perigoso, não gosto desse placar de uma diferença de um gol! Ah, vamos marcar! Somar você, Sérgio Ramos! Somar você, Sérgio Ramos! Deixa ele cruzar, não! Boa! Deixa cruzar, não! Ah, agora ferrou! Cruzou! 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 Falei, cara! Falei, cara! Falei! Falei, mano! Nossa, o cara ainda vai virar esse jogo, mano! Olha, se mantiver essa pegada, dá até pra tentar a virada, viu? Porra, CR7! Não é esse passe, não! Boa, Casimiro! Sensacional passe! Vem, talismã! Coisa boa por aí! Vai, Marcelo! Sai bola! Sai, maldita! Olha só, mano! Vai cruzar de novo! Vai cruzar de novo! Caralho, boa! Vai, Murata! Pega! Ô, impedido! Pepe! Boa, Pepe! Ai, se não fosse o Pepe ali, mano! É nossa! Vera! Vem, Beio! Ganha, Beio! Ganha pro Mito! Ah! Por que ele não chegou primeiro? Vai, Murata! Não perde, não, Murata! Ah! Tirou, mano! Tirou! Ai, meu Deus! 87! Vamos lá! Cruza certo, Kroos! Vai, Beio! Vai, Beio! Pum! Livre pra tocar de cabeça, mas acabou... Merda! Vai, Pepe! Ganha, Pepe! Vamos, Kroos! Não sei não, tô achando que esse passe aí tá cumprido demais, hein! Vamos, time! Vamos, time! Juiz, dá uns cinco de acréscimo aí, meu filho! Vai pegar a bola agora! Ah, impedido! Porra, quatro de acréscimo, mano! Que merda! Vem, Murata! Sai, vamos! Certa esse cruzamento! Certa esse cruzamento! Olha que cruzamento está sendo feito! Foi o quê? Ah! Pelo amor de Deus, mano! Porra, juiz! Acabou, mano! Ganha! Isso! Ganha! Olha só, ainda tomei a virada, mano! Acabou, 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 mano! Acabou, porra! Puta que pariu! Que merda! Que merda! Parabéns aí pro adversário, cara! Joga muito, joga muito! Puta que pariu, mano! Puta que pariu! Foda, galera! Foda! Não deu! Não deu! Não deu! Agora mesmo, complicou de ver, velho! Complicou esse empate aí, cara! Se a Konami não tirar aqueles derrubador, aqueles safados que ficam combinando o resultado lá, já era, galera! Só se a Konami tirar eles! Se a Konami não tirar, não dá! E o cumprimento da palavra aí, galera! Vamos colocar aí... Da depressão! Então, aqui é a hashtag, aquela primeira palavra que eu falei, mas da depressão, galera! Beleza? Então, galera, se gostaram do vídeo aí, desse nosso empate aí, com sabor de derrota, deixa o like maroto aí, galera! Se não for inscrito no canal, gostaram do nosso vídeo de conteúdo e por acompanhar, galera, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Um abração e tchau, tchau, galera! Tchau, tchau.